Neste vídeo eu vou te mostrar um novo método atualizado para você ganhar dinheiro ouvindo músicas no Spotify. Mas para isso você não precisa investir nada, você não precisa assinar o Spotify Premium para aplicar o método de hoje, pois ele é totalmente gratuito. Você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, Portugal, Brasil, Moçambique, Alemanha, Estados Unidos e todos os outros países que nos assistem. Para isso você não precisa ter habilidade especial nem experiência prévia e não precisa ter computador para aplicar este método. Apenas com o celular você vai poder aplicar este método e ganhar dinheiro por escutar músicas no Spotify de forma totalmente gratuita. Já gostou de saber disso? Deixe o like nesse vídeo, pois assim eu vou trazer mais métodos como esse. Se você é novo, venha fazer parte da nossa família de Jogos Prósperos, porque aqui é o melhor lugar para você começar a ganhar dinheiro na internet. Já comenta aqui neste vídeo de onde que você está assistindo este vídeo, pois eu vou gostar de saber disso. E eu gostaria de mandar um abraço para todos os estados do Brasil que nos assistem e também para os espectadores que estão fora do Brasil. Em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Moçambique e todos os outros países que nos assistem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou te mostrar o método passo a passo para você poder ganhar dinheiro na internet ouvindo músicas do Spotify. Mas para isso você precisa ter um pouco de paciência e assistir o vídeo até o fim para poder aplicar o método e ganhar dinheiro. Além disso, chegando no vídeo até o fim, eu vou te dar um bônus surpresa para você poder ganhar mais dinheiro trabalhando em casa pela internet. Eu estou aqui no site do Spotify, aqui está aparecendo para eu assinar, mas como eu te falei, você não precisa assinar a conta-prêmio para ganhar dinheiro ouvindo músicas do Spotify, pois esse método é totalmente gratuito para você começar a ganhar dinheiro na internet. Você pode utilizar o Spotify tanto no computador quanto no celular. Se você está no computador, você pode acessar open.spotify.com, que dessa forma você já vai conseguir ouvir as músicas. Além disso, se você tem Android, você procura o Spotify e encontra este aplicativo com este ícone. E se você tem iOS, você procura também o Spotify na App Store, procura esse ícone e faz o download. Antes de eu continuar, já dá uma pausa nesse vídeo e me conta aqui nos comentários se você usa computador ou celular. E se você utiliza celular, me conta se ele é Android ou iOS para que eu possa saber para os próximos conteúdos. Junto com o Spotify, nós vamos utilizar este novo site que eu nunca trouxe aqui no canal, em que com esse site você vai poder ganhar dinheiro na internet ouvindo músicas do Spotify. Você vai poder aplicar este método, como eu te falei, em Portugal, no Brasil, Angola, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e muitos outros países. Isso sem investir nada. Pois nesse novo site você vai ganhar 90 centos de euro a cada minuto de música que você ouvir. O pagamento médio mensal é de 450 euros e pode chegar até 3 mil euros. Na data que eu estou gravando este vídeo, 3 mil euros equivalem a mais de 19 mil reais. Imagine esse valor apenas por ouvir músicas gratuitas. Os pagamentos máximos são de 19 mil e 80 reais aproximadamente. Dividido por 30, isso dá 636 reais por dia. Se você ouvir 10 músicas por dia, então você vai ganhar aproximadamente 63 reais e 60 centavos por cada música que você ouvir. Além disso, esse site trabalha e colabora com grandes empresas. Além do Spotify, a Forbes também, a BBC e essas outras empresas que você está vendo. Então é um grande site que está disponível, inclusive em português brasileiro e que você vai poder ganhar dinheiro na internet. Com esse site são apenas 3 passos simples. O primeiro você vai enviar a sua candidatura, em que eu ainda vou te explicar como que você vai fazer isso. Depois você vai selecionar um serviço de transcrição, alguma música para você ouvir. A inteligência artificial do site vai transcrever a música e basta você revisar, corrigir apenas alguns erros da transcrição que o software com inteligência artificial dessa empresa vai fazer. E por fim você vai ser pago. Os pagamentos, eles são realizados a cada 15 dias. Então duas vezes por mês você vai ser pago com esse novo site. Quanto que você pode ganhar com esse site? Em média as pessoas começam ganhando 450 euros por mês. Mas existem pessoas trabalhando nesse site que podem ganhar até mais de 3 mil euros apenas transcrevendo músicas e vídeos de forma totalmente gratuita. De onde que vêm essas pessoas que estão trabalhando nesse novo site? Essas pessoas estão trabalhando em vários lugares do mundo. Aqui no site eles estão listando alguns principais países. Portugal, pessoas aqui do Brasil, da Angola, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e outros. Você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, pois essa é uma função 100% remota no modelo de freelancer. Em que você vai fazer os seus horários e você vai definir onde e quando vai trabalhar. Basta ter algum dispositivo móvel, como celular ou computador e uma conexão à internet. E claro, um espaço tranquilo para você conseguir trabalhar. Como funciona esse trabalho? Basicamente você vai ter acesso a muitos áudios que são carregados pelos clientes do site. Depois você pode previsualizar e escolher trabalhar nos trabalhos que você quiser. Quando você trabalhar, o seu trabalho vai ser ouvir atentamente o áudio e rever a transcrição gerada pela inteligência artificial desse site. E o nome desse site é HapScribe, em que você pode acessar ele em HapScribe.com. Em que essa é uma empresa que chegou ao Brasil também e que está aceitando candidatos brasileiros para fazer o serviço de transcrição e ganhar diretamente em euro. Para começar nesse site é simples. Você acessa o site HapScribe.com. Quando você acessar o site, você vai chegar à página inicial. Aqui você pode ver algumas informações que aparecem do serviço de transcrição elegida, que está disponível em inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, português, italiano e outros idiomas. Mas se você fala apenas português, não tem problema, você vai poder se candidatar a esse site. Se você fala outros idiomas, você precisa escolher apenas um idioma. Por exemplo, se você também fala inglês, então você pode escolher entre português e inglês para se candidatar. Agora você vai enrolar a página até o fim. Aqui nessa área Freelancers, você vai ver trabalho de transcrição online. Você abre. Agora você vai chegar a essa tela que eu já te mostrei. Aqui você clica em candidatar-se. E agora você vai continuar um cadastro simples. Aqui você coloca o seu primeiro nome, último nome, o endereço de e-mail. Escolhe uma senha. Isso aqui é importante. Você vai selecionar o idioma que você quer aplicar. Você só pode fazer isso com um idioma. O site recomenda que você escolha o idioma ou que você é nativo ou que você mais gosta de falar. Então, por exemplo, se você quiser selecionar português, você seleciona. Em seguida, você marca essa caixinha. Dizendo que concorda com os termos de serviço e a política de privacidade. Em seguida, você vai seguir as instruções da tela. Inserir as suas informações pessoais. Quando você concluir o seu registro, você vai receber um teste de qualificação. Para que você entenda como que vai ser o serviço e para que a empresa possa te avaliar. E depois disso, você vai ter a sua conta aprovada. E já vai poder ganhar dinheiro transcrevendo esses áudios que você vai ter acesso. Agora, como que você pode ganhar mais dinheiro com esse site? Você rola a página até o fim. Vem novamente nessa opção Freelancers. E agora você clica nesse trabalho de legendagem em casa. E com esse serviço, você ganha 1,10 euro a cada minuto que você fizer o serviço de legendagem. Então, você pode se candidatar aos dois serviços. Tanto de transcrição quanto de legendagem. E maximizar os seus ganhos utilizando este site. Novamente, você vai candidatar-se. Inserir as suas informações pessoais. Fazer um teste. E em seguida, você vai ter acesso aos trabalhos de legendagem. E poder ganhar dinheiro diretamente na sua conta bancária em euro. Os pagamentos são realizados através de conta bancária. São realizadas transferências duas vezes por mês para a sua conta bancária. A cada 15 dias. Mas caso a sua intenção seja ganhar mais dinheiro ainda, eu vou deixar esse ebook atualizado, totalmente gratuito, em que ele já foi baixado por mais de um milhão de pessoas. Neste ebook, o professor ensina o passo a passo para criar um negócio online a partir do zero. Mesmo sem experiência, mesmo sem você precisar investir nada, você pode pegar o seu ebook no primeiro link da descrição deste vídeo. Aproveite para pegar o seu enquanto estiver disponível, que é por tempo limitado. Eu espero que você tenha percebido o valor neste conteúdo. Deixa o like deste vídeo e me conta aqui nos comentários para eu saber. Obrigado por assistir e você não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar dois vídeos que eu recomendo que você assista. Para isso, é só clicar na tela agora. Um abraço!